E aí, gente, eu acho que vocês perceberam, né, que eu fiquei um pouquinho sumido aqui do canal de uma semana pra cá. Aconteceram algumas coisas, eu tava lidando com alguns problemas pessoais, mas quando eu tava, sei lá, me preparando pra retomar as coisas numa normalidade, aconteceu outro problema, né? Esse aqui não vai ser um vlog normal, eu só vou sentar aqui e conversar com vocês algumas coisas que estão me incomodando, que estão... Eu tô sentindo que eu preciso tirar da minha cabeça, do meu coração pra conseguir voltar a produzir normalmente, fazer minhas coisas e voltar a ter alguma normalidade, sabe? É... Semana passada eu postei um vídeo, acho que na terça-feira, tava planejando fazer outros vídeos durante a semana e aí eu tive alguns problemas pessoais e eu comecei a enrolar, falei assim, eu vou fazer na sexta, eu vou fazer na quinta, eu vou fazer na sexta e acabei não fazendo. E aí quando foi na sexta-feira, acho que foi na sexta-feira, eu fui comprar umas coisas pra fazer um vídeo e aí falei, pô, vou fazer o vídeo agora na sexta e posto no domingo, esse era meu plano. Vou fazer o... Vou começar o vídeo na sexta, no sábado e aí eu posto no domingo e aí vai ser um vídeo mais pra gente, assim, vai ser um vídeo que eu queria conversar umas coisas com vocês também e aí eu falei, pô, esse vídeo vai ser legal. E eu tava já me preparando pra isso, esse era meu plano, tava tudo certinho, tava tudo maravilhoso e aí na sexta eu cheguei em casa, os meninos estavam aqui, tava o Fábio e o Rato, que o Rato agora tá morando aqui, pra quem perdeu os últimos vídeos e o Fábio, ele vive aqui porque a gente é amigo, ele só aparece aqui e ele é sempre muito bem-vindo. E aí a gente saiu na sexta-feira, o plano era, vamos dar uma passada na liberdade, tinha alguns amigos nossos lá, a gente até pensou fazer uma brincadeira, talvez com a música nova do Fábio, botar pra tocar em alguma caixa de som lá, algo assim, a gente zoou isso até, mas tava tudo muito bem, tava tudo tranquilo, eu nesse dia eu não tinha nem bebido, a gente tava, pô, tudo em paz, tudo maravilhoso e aí quando a gente já tava a caminho de vir pra casa, a caminho de tudo dar certo, de tudo acabar muito bem, eu já tava inclusive vendo pra comprar a minha passagem de volta quando roubaram o meu celular, roubaram o meu celular. Ela só de falar isso, toda vez que eu lembro que isso aconteceu, eu fico frustrado, eu fico irritado, eu fico puto, essa é a palavra, eu fico puto comigo, com eu ter me colocado nessa situação, com alguém ter me roubado, eu fico indignado com a situação toda, no geral, foi muito rápido, ninguém fez nada comigo, eu tava com o celular encostado no corpo aqui, porque eu tava com uma shoulder bag, então eu tirei do corpo, fui comprar a passagem e ia colocar de volta. No tempo onde eu tirei, eu vi alguém passando a mão assim perto de mim, eu achei que era um dos meninos, então eu não reagi primeiro. Quando eu vi passando a mão, eu só segurei assim e eu achei que o celular tinha ficado na minha mão, e aí quando eu olhei eu vi que não era um dele, e eu olhei e vi que o celular não tava comigo, então eu já virei, catei o moleque que eu vi mais perto assim, e joguei ele na parede que tava do lado, aí no que bateu na parede, joguei ele no chão, caí com ele no chão, só que eu senti alguém encostando em mim. Então eu pensei, pô, alguém vai me dar uma facada, vai me dar um soco, vai me acertar com alguma coisa, e aí eu soltei esse moleque e virei pra ver ao redor o que que tava acontecendo, só que nisso as pessoas correram, se dispersaram e eu não consegui pegar o celular de volta. E aí que bateu aquela sensação de impotência, de frustração, porque eu não sabia o que fazer, eu sabia que eu não tenho da onde tirar o celular, não tenho da onde tirar como comprar o celular agora, foi triste na hora, foi triste depois, sei lá, acho que foi só, foi muito triste no geral. Eu na hora peguei o celular do rato e bloqueei meu celular pelo iCloud, mas também a Apple não permite que você apague seu celular usando sua conta, se você não tiver acesso ao seu celular, eu não entendo como é que funciona isso. Por exemplo, se eu tivesse um iPad e o celular, eu conseguia pelo iPad, mas eu não consigo entrando na minha conta por outro aplicativo, tipo, por outra coisa que não seja um dispositivo Apple. Então eu entendo toda a luta que tá tendo lá nos Estados Unidos pra que a Apple deixe de fazer esse tipo de coisa. Fui extremamente aborrecido quando isso aconteceu, eu consegui bloquear meu celular, mas eu não consegui apagar ele, e era pra ser possível, sabe? Era pra você conseguir apagar seu celular remotamente, independente se você tem outro produto da Apple ou não. Na hora que eu percebi que já tinha passado, já tinha perdido o celular, eu só queria vir pra casa, e aí eu falei com os meninos, eu falei, gente, vamos todo mundo embora, acabou, não quero mais saber. Na hora eu cheguei em casa correndo, fui bloquear minhas contas, graças a Deus não conseguiram mexer nas minhas contas, não conseguiram mover o pouco dinheiro que tinha lá, porque o único dinheiro que tinha lá era do aluguel, então quando eu vi que não conseguiram mexer, me deu um certo alívio, porque eu vi que o problema era menor do que poderia ser. O Banco Inter foi muito solícito, bloquearam minhas contas na hora, mas teve um negócio que me pegou muito, que foi, mano, eles começaram a ligar pro celular de emergência que eu coloquei no bloqueio, que era o celular do rato. Então eu acho que eles, quando viram que tava bloqueado, eles começaram a ligar pra esse número, só que eles ligavam pra esse número com uma gravação dizendo ser da Apple, e era uma gravação que dizia mais ou menos assim, ah, o telefone que você perdeu emitiu uma localização, e pra que a gente continue o processo de recuperar seu celular, digita os números de desbloqueio da tela. E, mano, se eu fosse uma pessoa leiga, se eu fosse um pouquinho mais leigo, na verdade, eu teria mandado esses números e eles teriam desbloqueado o meu celular, mexido nas minhas contas, mexido na minha conta bancária. Mano, na hora que eu vi isso, eu falei, mano, eu tenho que fazer um vídeo alertando as pessoas disso, porque é um golpe muito bem feito, que assim, era uma voz de gravação mesmo, falando, pô, digita esses números aí que a gente vai recuperar seu celular. E eu fiquei pensando, sei lá, minha mãe poderia cair nessa, tipo, meus amigos, qualquer pessoa que, sei lá, talvez não tivesse tão alerta que eles iam tentar passar um golpe. E eu nunca vi ninguém falar sobre isso, eu nunca vi ninguém alertar e falar assim, poxa, olha, eles estão fazendo isso aqui, entendeu? Não é porque foi um trombadinha de rua que pegou teu celular que eles não vão fazer um golpe engenhoso. Sim, mano, foi muito engenhoso, tipo, eu fiquei muito assustado com a velocidade com que eles já estavam, tipo, com o meu celular num sistema pra conseguir roubar meus dados, roubar meu dinheiro, sei lá, foi absurdo, sabe? Eu fiquei muito assustado. Então, mano, se você tem um iPhone, roubaram teu celular, começaram a te ligar pedindo, ah, digita os números, desbloqueio da tela, digita qualquer... A Apple não faz isso, não espera que isso vai acontecer. Também falei com a polícia, não adiantou, acho que nunca vou recuperar meu celular. Alguns inscritos que viram lá no Instagram, que eu consegui abrir o Instagram pelo computador e postei lá, viram eu falando e aí falaram assim, ah, faz uma vaquinha, a gente vai ajudar, a gente vai dar força, eu ainda tô pensando se faço isso ou não. Se você acha que é uma boa, se você acha que, sei lá, estaria disposto a ajudar, deixa ali nos comentários, eu ainda tô pensando se faço isso, porque, sei lá, eu ainda acho que foi muito culpa minha também de ter ocorrido isso, sabe? Eu sei que a gente devia ter o direito de andar com nossas coisas sem ser assaltado, mas eu sei que essa é a realidade e eu devia ter me cuidado mais. Então eu, sei lá, fico pensando assim, é culpa minha, eu não devia esperar a ajuda de ninguém. Mas se alguém quiser ajudar, se alguém quiser fazer parte disso, sei lá, eu tô pensando em fazer, então comenta ali nos comentários se você acha que é uma boa ou não. Tô fazendo esse vídeo mais pra tirar esse peso, essa rancor, sei lá, toda essa tensão que eu tô com relação a isso, pra que a gente continue produzindo, pra que a gente continue fazendo as coisas aqui do canal. A partir do próximo vídeo a gente volta ao normal, já tem, como eu falei, um vídeo planejado, já tem, na verdade, alguns vídeos planejados, já tem algumas coisas planejadas pra essa semana e eu quis passar aqui antes pra poder falar pra vocês que tá tudo bem, não me machucaram, não fizeram nada comigo. A única coisa que ficou realmente prejudicada foi minha situação financeira, porque quem acompanha aqui o canal sabe, eu fui demitida recentemente e eu tenho me organizado financeiramente muito direitinho pra conseguir passar por isso de uma forma tranquila e agora eu não sei como é que vai ser, né? Mais um problema pra lidar, mais uma coisa pra resolver. Meu psicológico foi meio abalado também, meio que ontem e antes de ontem eu fiquei trancado, hoje é segunda, passei sábado e domingo meio que isolado na minha, porque eu precisava, sabe, ter esse tempo pra pensar nessas coisas. E agora é continuar. Ih, apagou a luz ali. E a partir de amanhã voltamos à rotina normal, voltamos a postar vídeo, tem muito vídeo pra vir por aí, eu tô me dedicando cada vez mais ao canal pra trazer mais vídeos com mais qualidade pra vocês. Não esquece que se você assistiu até aqui, provavelmente você vai voltar. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, assim o YouTube vai entender que você tá gostando dos vídeos e vai continuar te recomendando. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo que acontece aqui no nosso canal a qualquer momento. Valeu, falou. Dá tchau pra eles, seu jeirinho. Dá tchau pra eles. Fui! Fui, fui, fui. Você tá comendo cabelo, Rogério? Rogerinho, você anda comendo cabelo, Rogerinho? O que que tá acontecendo com você? Por que que você tá comendo cabelo? Eu olho, tua boca tá cheia de cabelo. Por quê, hein? Você tá tentando fazer uma peruca pra você? Pra você ficar cabeludo? Você quer ficar que nem eu, é com cabelãozão? É isso que você quer? Eu vou te dar um pedaço do meu cabelo pra você. Fazer uma peruquinha pra você. Peruquinha de gato. Peruquinha de gato.